Eu tenho que adivinhar quem são os roqueiros e a banda deles, beleza? Segundo o meu editor que preparou esse jogo aqui, tem que adivinhar o nome da pessoa e o nome da banda das 15 maiores bandas de rock do mundo, da história, sei lá. Lembrando que me perguntam sobre rock e me perguntam sobre física quântica, as minhas respostas vão ser no mesmo nível, eu não sei de absolutamente nada, não sei de porra nenhuma, nada, não sei de nada, nada, zero. Entendo uma coisa ali ou outra, sei mais ou menos quem é, sei que é lá, mas de forma geral não sei porra nenhuma. Vai ser um loucuro isso aqui, tá? Esse aqui por um acaso eu sei, é o Paul McCartney, dos Beatles, não é? Toma. Vambora, vamos começar, hein? Primeiro, 1x0 pro pai, 1x0 pro pai, esquece. Fred Mercury. Caralho, qual é a porra da banda do Fred Mercury? Vai tomar no... Queen! 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 Vamos, caralho! 2x0 pro homem, foda-se! Caralho! Aí já azedou. Caralho, eu não tenho a menor ideia dessa brincadeira aí. Esse malandro, olha só. Guns N' Roses, Axl Rose. Não sei... Guns N' Roses... Vai se foder. O Guns N' Roses. Puta que pariu. É o Axl Rose. O Axl Rose não tem um óculos escuro e... E um cabelo grande? Uma cartola? Ou eu tô maluco? Axl Rose, Guns N' Roses. Puta que pariu, porra! Vamos, caralho! E o cara que tem o cabelo grande? Meu Deus! Vamos! Porra, ele parece... Uma apresentadora do SBT, não parece? Não alguém específico, mas tipo assim... Se bota... Se tira essas porras aqui da mão dele. Bota um fundo... De fofoca, assim, tipo... Traz uma safera e cai o Castro. E bota esse cara comentando, parece uma apresentadora de fofoca. A verdade é essa. Parece pra caralho. Vamos hoje com... A Grécia, a Nossa Féria e o Castro. Eles terminaram por causa de traição ou foi desentendimento do casal? Igualzinho! O programa Tarde, no SBT, é ele. Esquece! Aí... Aí fodeu, né? Eu acho que eu não sei mais nomes de pessoas. Esse malandro aí... Caralho, moleque. Eu não tenho a menor ideia. Isso aí é... Banda famosa aí. É... Não é o Rolling Stones, pô. O Rolling Stones ia estar o Mick Jagger aí, minha rapaziada. Isso aí... É... Porra, não sei nem o que chutar, irmão. Nirvana! Mas não é o Kurt Cobain esse, é? Não, não é o Kurt Cobain. Nirvana... John... Cláudios. John Cláudios. Pô, vai tomar no cu, cara. Esse Gleem Frey do caralho. Ninguém... Gleem Frey. Ninguém sabe quem é essa porra no Brasil. Esse cara pode passar desse jeito aí. Em qualquer shopping brasileiro. Não tira mais do que duas fotos. Qualquer lugar no Brasil. Esquece. E vou além. É só Europa e Estados Unidos que esse malandro tira foto, tá? De resto, ninguém sabe quem é essa pessoa. Ninguém sabe... Esse cara aí... Esse cara aí... É menos famoso que o goleiro Gatito. Cravo. Andando. O Gatito uniformizado. E esse cara com violão. O Gatito tira mais foto. Hotel Califórnia. Sei lá que porra de Hotel Califórnia é isso, cara? Vambora. Que Hotel Califórnia? É um hotel? Puta que pariu. Esse cara eu sei quem é. Esse cara se matou. Ele é do Slash. É do Slash. Não. Meu Jesus Cristo. O nome dele é tipo Calvin. Calvin não sei o que lá do Slash. Meu Deus do céu. Calvin Harris é da música eletrônica, eu tô ligado. Calvin Hopkins do Slash. Puta que pariu. Eu errei a porra toda. Puta que pariu. Red Hot no pé. Porra! Esse cara é mais famoso do que o... Anthony Kidds. Anthony Kidds. Ah! Respeita o pai. Esse cara não é mais famoso que o Anthony Kidds nem fudendo. Porra. Porra de frio, caralho. Caralho, esse maluco é pica. Ele xingou o Bolsonaro. Roger Walters. Roger Walters. Agora a banda que vai me destroçar. Ele xingou o Bolsonaro. Ele fala... Ele tem um vídeo dele xingando o Bolsonaro. Ele me desculpe. Ele fala, me desculpe. Caralho! Qual é a banda desse malandro, cara? Puta que pariu. Roger Walters do... Queen já foi, né? Meu Deus do céu. Não é Queen? Pode ser dois caras da maior banda? Eu acho que é Queen. Mas no filme não tem ele. Meu Deus do céu. Roger Walters do The Wall. The Wall! The Wall! Errei. Porra, eu pensei que ele era o The Wall. Cara, o que eu não sei de rock é brincar. Cara, o que eu não sei absolutamente nada de rock é um negócio descomunal, cara. Caralho, irmão. Ele é pica, ele é pica. Ele é um senhor sábio. Ele é um velho sábio. Se você pensa em velho sábio, é ele. A verdade é que rock não tem como competir com samba. Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. Ninguém sabe quem é, porra. Ninguém sabe. Cara, parece muito o Felipe Rolim, cara. Caralho, ele é muito igual o comentarista Felipe Rolim que trabalhou com a gente. Igualzinho, mané. Puta merda. Isso eu não tenho ideia. Isso aqui eu não tenho ideia de uma maneira. É... Rolling Stones. Jack. Jack. É o Jack do Rolling Stones. Ah, esse que é o Bon Jovi. Caralho, que merda. Que merda. Não sei, cara. Eu não sei. Puta merda. Bon Jovi. Puta que pariu. Perdão. Perdão, rapaziada. Desculpa. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Caralho, como é que eu não sei esse cara, mané? Como que eu não sei esse cara, mano? Esse cara é famosão. Isso aí é Alceu Valença, pô. Isso aí é Alceu Valença sem tirar nem pôr. Alceu Valença. Alceu... Caralho. Isso não é Alceu Valença? Alceu Valença. Que isso, gente? Não é? Qual é, minha rapaziada? Alceu Valença, não? Que isso? Qual é, gente? Não, não. Peraí, peraí. Porra, não. Não é o Alceu? É o... É... Forest. Da banda... É... É o Forest. Da banda... Da banda... É... Nightmare. Não, aí ninguém sabe quem é essa pessoa, né? Desculpa. Eu nunca ouvi o nome desse maluco na minha vida. Desculpa. Led Zeppelin eu já ouvi. Agora, esse nome aqui não existe, né? Desculpa. Não... Esse cara aqui não é famoso. Esse cara aqui não é famoso. Ponto final. Ponto final. Não é uma pessoa famosa. Próximo. Mick Jagger. Rolling Stones. Vamos, caralho. Porra. I can't get no... Satisfaction. I... Não, não é assim não. I can't get no... Satisfaction. I can't get no... Satisfaction. Não, não, não. Luciana Gimenez. Toma. Filho. Esquece. Ah, canta outra música do Rolling Stones. Aí já não é meu trabalho. Aí você não falha comigo porque eu não sei nenhuma outra. Só sei que é. Rolling Stones. I can't get no... Satisfaction. I can't get no... Satisfaction. Entende, sério? Caralho, esse não é o Kurt Cobain. O Kurt Cobain era louro. Caralho, isso aí é o... Puta que eu não sei entender. Gente, tem tanta banda de rock famosa assim no mundo? Meu Deus do céu, cara. Porra, até que ponto a gente precisa de tanto rock assim? Isso aí, cara. É nada mais nada menos do que... Ele. Robert... Chimney. Robert Chimney. Da banda... Eye of the Tiger. Robert, da banda Eye of the Tiger. Caralho, quem é Malcolm Young? Ninguém sabe quem é esse cara. Porra. Ninguém sabe quem é essa pessoa, caralho. Porra, esse cara faz... Comunicação social na PUC Rio. Porra. Esse disse o caralho. Inclusive, só pra lembrar aqui que eu cresci a vida inteira, até os meus bons 17 anos, achando que a ICDC era antes de Cristo e depois de Cristo. Depois eu percebi, caralho, eles não falam português. Aí eu confundi minha cabeça. Caralho, esse maluco é famosão, velho. Puta que pariu. Caralho, esse cara é muito famoso, velho. Eu e o Tchul. Caralho, e o Tchul, e o Tchul, e o Tchul. Bonovox, 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 Bonovox. Bonovox, Bonovox, Bonovox. Filantropo, Bonovox, Político, Irlandês, Alcólatra, Alcólatra. Eu acho que eu inventei a parte do Alcólatra. Bonovox, Bonovox, Bonovox. Nome de biscoito, Bonovox, 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 Bonovox. Toma Esquece Porra Bora, pra cima dos caras Kurt Cobain Kurt Cobain Nirvana Esquece, sem olhar, rolando de gaúcho Toma Essa aí é a porra toda, meu chapa João Kleber É o misto de João Kleber com Thor Batista Caralho, quem é esse ser humano, cara? Ninguém tem noção de quem é essa pessoa Ninguém sabe, ninguém sabe Isso aí Sabe o que é triste? Eu não sei qual o nome de banda chutar, mano Não sei qual o nome de banda chutar, pô Esse aí é o... É o... Michael... Michael... Pearson Michael Pearson Da banda... Skeleton Skeleton Puta Que Iron Maiden Iron Maiden é famosão Caralho Cara, esse é outro nome que ninguém tem noção de quem é, irmão Desculpa, tá? Rapaziada aí do Iron Maiden, do Rock Rock and Roll Ninguém... Nunca ouvi falar nesse nome Bruce Dixon Nome de corretor de imóvel dos Estados Unidos Pô, fode Lembra muito Uma mistura de Krigo Não, cara Ele lembra muito o cara do Raimundos, né? É o cara do Raimundos É o cara do Raimundos O vocal do Raimundos Digão Digão do Raimundos Eu acho que é Acho que é uma pegadinha do meu... Do diretor, não é? É o Digão do Raimundos É o Digão do Raimundos com certeza É o Digão do Raimundos Ai... Porra, irmão Vai todo... Ô, rapaziada Rudolf Schlenker Scorpions Que que é Scorpions? Quem já ouviu falar em Scorpions? Que nome de banda idiota Cara, eu jurava que eu pensava Que era uma pegadinha do editor Que botou lá A Digão Raimundos Dá uma soltada E Scorpions? Você tá de sacanagem, né, cara? Porra... Porra, gente Desculpa Quem conhece Quem conhece Esse cara aqui Anda todo de preto na rua Obrigatoriamente Porque quer falar que é roqueiro pra caralho Ninguém sabe quem é Scorpions Quem é Rudolf também Fala a música do Scorpions aí Ninguém sabe Foda-se Ninguém sabe o que é Scorpions Tá doido? O Scorpions Nunca ouvi falar em Scorpions Pelo amor de Deus Acabou 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 E acabou De uma forma Que deixa indignado Porra de Scorpions O meu saco de boné Ninguém sabe Que porra é essa Porra Tá de brincadeira E aí E aí E aí E aí E aí